Gente do céu, se não sabe o que eu estou vendo aqui de parte Quem que é? Ho ho ioi oi Aquele que não anda nada Mec 3 e cacetada Londres, Nova York em 3 horas The Blackbird Aqui no museu de Washington Não dá pra acreditar Só estando aqui pra ver